E os precisões após subir o corpo em Pentecostes, domingo que vem, hoje é a sessão do Senhor, domingo que vem a filha do Pará, do Espírito Santo, o finalizador, o finalizador da Igreja, das eleições do mundo inteiro. E essa semana a Rezabra reuniamos, não só dos cestãos, dos irmãos, mas das eleições, onze mulheres que louvam o Deus da vida. Amém? Amém! Quando em Pentecostes, Maria, Nossa Senhora, junto a mim com ele, chamando, foi conversando e disse, Senhor, vocês abandonaram o meu filho, mas não apontou a mãe, mas eu também, respeitou, vindo de tudo, quando o Senhor vai a igreja, meu filho chama você, vocês foram escolhidos, nós somos escolhidos, por isso que Maria, o povo ganhava, Deus louvando, criando para Deus, Deus abençoe o seu tempo. E Maria é escolhida pela voz dela, Deus escolheu a sua filha, a sua filha, a sua filha, é a nova cena, é a nova geração dela, uma linguagem só da vida, mas uma linguagem real, a mãe do Senhor, então, não abandonemos Maria, por favor. De que maneira, não podemos abandonar, lembra nossos ancestrais, nossos pais, nossas mães, nossos após, do jeito que eles sobram, do jeito que são, não dá para a gente mudar, para a gente continuar e caminhar, para renovar a vida, a voz da Maria, porque nesse momento, eu gostaria que você também ajudasse, vamos ter dias, hoje, 9 de julho, olha só, a rádio 9 de julho, dia 9 de julho, que é o feriado, com Maria lá em Pai, dizer isso, eu escutarei, lembra essa conversa.